Galerinha, muito boa tarde pra vocês. No vídeo de hoje, vai ser um vídeo aí não muito longo, né? É, eu apostei um mais cedo aí do meu trabalhinho de ontem, tirar o som e tal, que hoje eu vou mexer com o amostridor. Depois eu tá gravando aí pra vocês aí, que vai aparecer em outro vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer dois assuntos aqui. Vou tá mostrando alguns vídeos pra vocês aí, possivelmente numa parte 2 aí da construção da casa, né? É, vou tá mostrando, eu ir na serralheria, mostrando a janela da casa, a porta, né? A grade da porta que eu mandei fazer. E acompanha o vídeo aí. E já na segunda parte do vídeo, já vou tá indo na casa de um colega meu, regular, instalar um módulo top, mano. Um módulo topado aí, umas mais 3 mil da Tarampes. Novidade, o lançamento da Tarampes aí. Meu colega acabou que estragando o som digital dele, a 3 mil, né? O Humberto já reguleu o som dele, já postei um vídeo dele aí. Tocando forte, hein? Dois falantes em Triton 600. Toca muito. E eu vou tá postando aí pra vocês aí, eu atualizando, né? Colocando o módulo novo, mostrando ele aí e colocando o som dele pra tocar. Beleza? Acompanha o vídeo aí e é nóis, hein? Falou! Olha aí, galera, mexendo aqui nos portão da casa nova. Já aqui na parte 2 aqui. Finalizando as janelas e a grade de porta da casa aí. Só vou tá mostrando pra vocês aí. Finalizando já. 8, 8 e meia, 9 horas da noite. Eu lembro do caralho o portão de fora. Olha lá vem eu guardar o portão. Aí teve sorte, né? Passou um monte de dia aí ainda. Se fosse em outro canto, não passava era nada. E teve um ano que caiu o feriado. Foi o seguinte... Mas sabe como eu apareci aqui? Na segunda-feira. Ficou 4 dias. Essa porta é uma merda. Como é que você esqueceu desse jeito assim? E ninguém... Doido pra ir embora? Não. Esqueceu de fechar. Fazendo tua imagem, né? Muito boa tarde, galerinha. Tamo aqui hoje. Já cheguei em casa na hora de almoço. Tô... Almocei agora. Tô indo ali fazer um serviço pro amigo meu. Instalar o móvel. Tá aqui a minha maletinha de chave. Com algumas coisas. Partiu pegar o malandrinho. É o mesmo som que eu gravei uns tempos desses atrás. O som do Humberto. Só que o módulo dele teve problema. E... Agora... Eu tô indo lá instalar o módulo novo que ele comprou. Galera, ele comprou um Smart 3 da Tarapis. As novas lançamento agora. Top, top, top. Estamos indo lá. Já já voltei com vocês. Oi, pai. Ó, o Smart 3 aí, galera. De um a dois ohmos. Zera, zera, zera. Novinha. Tá instalando aqui. Agora. Tudo ligado. Agora é só... Só regular agora. Eu tô... Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí